A primeira é do primeiro culto de ateus em Los Angeles. Como era previsto, já tinha havido aquele na Inglaterra, a igreja dos ateus. Agora eles estão se reunindo em Los Angeles e vai virar uma grande denominação. Porque na realidade, esse pessoal, o problema deles não é com Deus. Eles só não querem mais, era o que eles chamavam Deus. Então o que nós estamos vendo é surgir a igreja ao Deus desconhecido. Porque eles constataram que o Deus do cristianismo, o Deus de Constantino, o Deus da igreja católica, o Deus das bulas, o Deus das encíclicas, o Deus dos credos, é um Deus de credo. Credo. Só isso. Credo, meu Deus. E se cansaram das hipocrisias, do domínio, da politicagem, da representação divina endiabrada e de tudo mais que você conhece. Mas a alma continua sedenta. Então estão aí eles com as mãos erguidas ao que eles chamam de nada. Ao que eles chamam de nada. Daqui a pouco eles vão chamar de et, de isto. Daqui a pouco, na graça de Deus, assim eu espero, eles vão usar a linguagem de João em Apocalipse do capítulo 5. Eu vi aquele que estava assentado no trono. Senhor, eu peço que todo aquele que te busca em espírito e em sinceridade te encontre, ainda que seja com as mãos erguidas ao nada. Revela-te a cada um deles, porque tu és amor. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém.